Música De volta com Freud Explica Conversando com essa simpatia Que é a Silvia Silvinha, pode se chamar de Silvinha? Legal Silvia, a gente estava até comentando agora No intervalo, a questão do preconceito E eu realmente Ouvi coisas assim De pessoas que me contaram Que tem AIDS De preconceitos absurdos Por exemplo, ou da pessoa Pichar aidético Na frente da casa Ou não querer dar a mão Não querer abraçar Entrar no elevador e Sabe? Ouvir coisas desagradáveis dentro do ônibus Quer dizer, a pessoa Então assim Como é que é isso? O que falta informação? Eu como psicanalista Eu imagino que assim No momento em que você tem tanto medo Você está ligando a uma doença sexual Quer dizer E você, na verdade Você, de alguma forma Está apavorado Porque Você sabe Que todos nós podemos Ter E contrairais Então assim Às vezes O atacar Na verdade É você Isso mostra um grande medo É Quer dizer Exatamente Então você ataca De alguma forma Para de repente Se sentir superior E fala Eu não tenho Né? Eu acho Tati Que assim A falta de informação Sem dúvida nenhuma Ela é a grande vilã Do preconceito Né? E às vezes Até Informação Que faz com que a gente Tenha um alto preconceito Né? Sim Quer dizer Eu sou uma pessoa Completa Eu tenho Defeitos Qualidades Tenho HIV Mas Isso Não faz com que Eu permita que as outras pessoas Não me respeitem Então tem a questão Do respeito próprio Agora a questão Do preconceito Eu acho Que ela Ela vem A AIDS tem Um estigma De doença moral Ah O que a gente Estava falando Ainda há pouco Sim Se você tem AIDS Alguma coisa de errado Você fez Ligado A Sexo Ligado ao sexo É sexo Então é pecaminoso Ainda aquela questão Exato Veio A AIDS Nasceu Nessa 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 batida De coisa errada Sim Né? Então lidar com isso Mudar esse Estigma É muito difícil A AIDS Também veio Na questão De que muitos homossexuais Foram os primeiros Que apareceram com a doença Sim Então tinha aquela questão De Ah é castigo O cara fez coisa errada Gente Existem milhares De pessoas Que são Homossexuais Existem milhares De pessoas Que tem vários parceiros Então existe Todo mundo Transa O sexo existe Para todo mundo A partir do momento Que você nasceu Ali já está Né? Exatamente Caracterizado Uma relação sexual E não é grupo de risco Como eu falei no começo É uma conduta De risco A gente vai aprender A como realmente É E eu acho que a questão Do preconceito Ela traz todos Esses outros preconceitos Né? E que assim Você não aceita Uma pessoa que é diferente Né? Você vai ter preconceito Daquela pessoa Que é mais pobre Daquela pessoa Que tem uma cor diferente E aí Quando você Põe o preconceito Acima de tudo E não quer ouvir Falar de AIDS Não quer saber Eu acho também Como você disse Ela está criando Uma autodefesa Com certeza Eu não preciso me defender Daquilo que eu não sei Exatamente Então se eu não sei Que o rapaz Que eu estou saindo Tem HIV Que ele está com AIDS Eu não preciso Me proteger Exatamente Exatamente A partir do momento Que a pessoa Entende Que a AIDS Pode acontecer Para qualquer pessoa Com qualquer idade Qualquer Nível socioeconômico De qualquer cor A partir do momento Que a pessoa Entende isso Ela entende Que ela tem que usar Carizinho Né? E aí É mais fácil Ter um preconceito Não querer saber De nada E o auto preconceito Você falou Eu tive um amigo Que quando ele descobriu Ele não quis Seguir o tratamento Foi uma decisão dele Entrou numa depressão Muito forte Se trancou em casa E se deixou E morreu Né? É uma pessoa Fantástica Assim Como é que é Como é que é Existem muitos casos Assim De pessoas Que de repente Falam Não Não conseguem Realmente lidar Você conversa Com essas pessoas Que realmente Falam Não quero Não quero tomar Oito remédio Por dia Eu não vou conseguir Entrar nessa disciplina Quer dizer Eu não quero Ter isso em mim Né? Quer dizer Por isso que é importante Falar disso antes Exatamente Quando você prevista Tem isso cada vez Mais longe Mas quando você Já se infectou É uma questão De você interiorizar Isso Você digerir Né? Essa doença Você entender Que você se infectou E que você vai ter Duas escolhas Né? Ou você vai escolher Viver E pra isso Você vai fazer Tratamento Você vai se cuidar Você vai se amar Você vai usar cabezinha Ou você escolhe morrer Eu também já conheci Muitas pessoas Que escolheram Sim Não Não se cuidar Né? Hoje em dia Talvez nem tanto Mas no início A gente tinha Muitas pessoas Que se enforcavam Que se marcavam Era muito triste Isso dentro do grupo A gente via bastante Tá E eu continuo pensando Que são pessoas Que não se conhecem Né? Que não se amam E que deixam se reduzir A um vírus Exatamente Fazem com que o vírus Se sobreponha A tudo o que é A vida dela A própria identidade dela A filhos A filhos Eu já vi mulheres Com filhos Tentando a morte Né? Olha só Por outro lado Por outro lado No movimento de artes Existem pessoas magníficas Que viraram a mesa E que se tornaram Pessoas muito melhores E que se tornaram Pessoas ativistas Pela vida Né? Pelo amor Pela liberdade de expressão Pela liberdade de Tem até um filme com champanhe Eu esqueci o nome agora É fantástico Oi? Mil Mil Exatamente Recomendo que é maravilhoso Então é o começo mesmo É o começo O começo Onde se fala assim Ai diz É doença Do homossexual Era um atestado de morte Exatamente Doença do homossexual Do gay Né? Então assim Ele é um ativista E é muito bacana O filme E tem assim Centenas de pessoas Boas e bacanas Que eu acho até Que tem muito Para mostrar Mas é o que a gente Está falando aqui Tem pouco espaço Exatamente O que você Sabe é É essencial Essas coisas Quer dizer O vírus Não te tira identidade Você vai continuar Sendo a Silvia Que gosta disso Não gosta disso Né? Quer dizer Tem suas características Então Isso é muito importante Né? Você falou na questão De filhos Como é que foi A reação dos seus filhos? Como é que você lidou Com isso? Bom Na época Que meu marido morreu Eu tinha uma filha Que tinha 14 anos E era muito apegada Ao pai Então Para ela Foi muito difícil Ter que contar Para uma jovem De 14 anos Que perdeu o pai Que ele estava com AIDS Que a mãe Está infectada Fundiu bastante A cabeça dela Na época É complicado É complicado O que você passou Também Assim as vezes As pessoas têm alguma dúvida Ai Erika Pergunta para a sua mãe Se é assim Se não é Né? Então Isso Hoje Está muito tranquilo Mas Teve uma fase Muito difícil Eu tenho um filho Eu tenho um filho De 21 anos Tem um grupo De adolescentes É um viver criança e adolescente Que é um dos projetos Do Jive Que é muito bacana E esse grupo Ele trabalhava com crianças portadoras Ou não E fazendo mesmo Eles interagirem Eles entenderem Que o outro precisa tomar um remédio Que esse não precisa Né? Mas que A única coisa que tinha diferente Entre eles Era isso Era um cuidado da saúde Quem tem o HIV Precisa de um cuidado maior Então Meu filho cresceu Aprendendo isso Silvia Você Tinha consciência Antes de descobrir Né? De descobrir Ai Dessa força interior Porque você é uma mulher Muito forte Né? Isso é visível Você é muito forte E você tem um conhecimento De si mesma Que é muito Muito bacana Né? Que pouquíssimas pessoas têm Né? Um autoconhecimento Essa questão De identidade Mesmo Né? Você tinha consciência Dessa força da Silvia Desse autoconhecimento Dessa capacidade de luta De vambora Né? Eu não tinha não Hoje eu fico me perguntando Quem seria a Silvia Se não tivesse o HIV? Não sei Talvez estivesse Em casa Né? Curtindo os filhos E os netos Quietinha Talvez estivesse casado De novo Mas com certeza Eu ia ter essa vivência Exatamente Eu acho que a AIDS Me abriu Um universo De experiências E eu acho que sim Essa minha força Talvez ela já estivesse Interiorizada Mas ela saiu A partir do momento Que eu me permiti Aprender com a dificuldade Aprender com a diversidade Eu me permiti Aprender com a dor do outro Eu me permiti chorar muito No ar essencial É preciso Eu me permiti entender Que a gente nunca vai agradar todo mundo Né? Então acho que assim Quando você vai conhecendo Os seus limites As suas fraquezas Você vai fortalecendo As suas fortalezas Exatamente Exatamente Então é todo É um processo mesmo De Conhecer Fazer parte de um grupo Fazer parte do movimento de AIDS Pra mim foi muito rico Né? Porque são centenas de histórias diferentes De personalidades diferentes De orientações sexuais diferentes E você vai Eu sou uma pessoa Que eu me apaixono muito facilmente Né? Tem um monte de gente Que eu amo de paixão E aí Você não vai questionar Uma pessoa que você ama Você vai aprender a aceitá-la Né? Você tem o que Freud Chamaria de impulso de vida Né? Que tem impulso de vida E impulso de morte Essa sua atitude Frente a Quando a gente recebe Algo, né? Que é desagradável Você pode ter dois caminhos Aí Ou você Se fecha E chora E não quer mais saber Ou você tem esse impulso de vida Que é fazer desse acontecimento Um crescimento na sua vida Né? Tem algumas coisas Que eu peguei Assim pra mim, né? Que Às vezes a vida te dá um limão Daí você faz uma limonada Você faz sua limonada Você faz caipirinha Você faz mousse Você faz um monte de coisa Né? Você tem mil possibilidades Com o limão Exatamente Né? E aí assim A AIDS Eu sempre digo que Ela entra mesmo Como um furacão Né? Um tsunami Que te desmonta Né? Tira tudo que você tem organizado Tira do lugar E aí realmente Você vai olhar praquilo E você vai pensar O que que eu vou fazer Né? Eu vou continuar chorando Eu vou lá Me entregar Porque eu não quero tomar remédio Ou eu vou assim Vou tomar remédio Né? Eu vou agradecer Que eu tenho alguma coisa Aí que pode me ajudar Tenho um remédio Né? O governo brasileiro dá Tem várias coisas ainda Que precisam melhorar Na saúde No Brasil Muitas Né? Mas a gente vai trabalhando E é um processo mesmo De construção Né? Isso que eu acho Que é muito interessante Silvia, me fala do Positivas É um filme da Suzana Lira, né? Isso Deixa eu mostrar aqui Que é um filme O Positivas Ele é uma das coisas mais bonitas Que eu já tive Possibilidade de participar A Suzana Lira Ela é uma cineastra do Rio E ela estava fazendo Uma pesquisa para um filme Quando de repente Ela entendeu Ela descobriu Que 60% das mulheres Que tinham HIV Tinham se infectado Em relações estáveis Olha Aí teve um choque Né? Porque essas mulheres São das mais variadas Faixas socioeconômicas E culturais E daí Ela falou Nossa, alguém Gente, a gente precisa Falar sobre isso É Então ela começou Buscar pessoas Mulheres Que pudessem falar Sobre como foi Infectar-se Dentro de um relacionamento Estável E Na verdade Pra te dizer a verdade Eu nem sei como ela chegou a mim Tá Eu sei que um dia Eu recebi um telefonema dela Explicando, né? E eu falei Nossa, eu topo fazer Então ela reuniu Sete mulheres Com vivências diferentes Com histórias de vida diferentes Mas que tem a mesma coisa Em comum Optaram por viver Isso Que legal Optaram por viver A maioria de nós É engraçado Que depois a gente foi ver Cada uma gravou No seu estado E a gente faz parte De um mesmo movimento Vários prêmios Aqui É fantástico E aí assim O filme acabou Trazendo um retrato Dos Cidadãs Positivas Que é um grupo É um movimento de mulheres Que existe no Brasil Que são mulheres Que vivem com HIV E que a gente Dê o nome bonito E forte De Cidadãs Positivas Primeiro porque a gente Orienta com esse movimento A cidadania Tá E também porque Se a gente é positiva Vamos encarar a positividade Vamos trabalhar em pronto Da melhoria da qualidade de vida Da saúde Da aceitação E aí a Suzana Nos reuniu Nesse livro Nesse filme Muito lindo E aqui Silvia Tem o saúde sexual E a produtiva do homem Pois é A empresa que eu trabalho A Anglo American Ela tem uma política De prevenção à AIDS Que vem desde a África do Sul Bem no início da epidemia E no Brasil A gente tem parceria Com algumas ONGs Pra gente fazer internamente Prevenção Desenvolver a nossa política De prevenção interna Né Esse trabalho Ele é um dos Dos materiais Um dos materiais Que a gente tem produzido Ao longo dos anos Esse vídeo foi feito Em parceria com o Instituto Barong São homens São homens Das nossas Empregados Da própria Águia América Que deram o seu rosto Pra falar O que é ser homem O que eles acham Da saúde do homem Como é a prevenção Né Então é assim É um vídeo Que trabalha Várias facetas Da saúde do homem E ficou muito rico Né É um Acho que talvez seja o primeiro DVD que trabalha em saúde integral Do homem E a partir dele A gente demanda uma série De outros questionamentos Claro Se o que é bom De ser homem Né Qual é a Se a responsabilidade do homem É maior do que a da mulher Ou não Então ficou muito bonito Esse material Ai Silvia Eu gostaria de ficar Umas cinco horas Aqui conversando Infelizmente Terminou o tempo Nossa Só me deixa Uma última mensagem Assim Para os jovens E para não jovens E para pessoas Que estão assistindo Eu acho que assim Acho que a mensagem Que eu deixo É Que as pessoas Olhem para as outras Como seres humanos Né Sem preconceito Com aceitação Eu acho que a gente Precisa começar a aceitar O outro como ele é E Tirar esse estigma E esse preconceito Da AIDS Porque eu de verdade Hoje Eu sofro muito mais Em ver tanta violência Tantas coisas ruins Que a gente está vivendo Na rua Que são problemas Tão maiores Então como é Que eu vou me voltar Contra uma pessoa Que tem um vírus Que corre dentro Da própria veia dela Que não Não traz a característica De problema nenhum Exatamente Não é um problema Para a sociedade Ela tem um problema De saúde Que é dela Que ela vai lidar Com isso Né Então acho que a gente Já perdeu muito tempo Falando de AIDS Com preconceito A gente precisa Começar a falar De AIDS Com propósito E acho que um dos propósitos São as empresas Começarem A olhar Para a AIDS Como um trabalho Que elas podem realizar Dentro das empresas Terem ações de prevenção Ações de aconselhamento Ações de acolhimento Para portadores Essencial Essencial Todos os dias A gente vê pessoas Que ainda são mandadas embora Porque a empresa descobre Que tem o HIV Então eu acho que isso Precisa mudar Né Eu acho que a gente Precisa unir forças O Brasil infelizmente Precisa melhorar muito Em uma série de coisas Né E eu acho que a gente Tem que botar Nossa força nisso Né O que a gente pode fazer De melhor Silvia, muito obrigada Obrigada Eu adorei você E gente Antes de julgar Né Vamos Vamos tentar Buscar informação E Contra o preconceito Né Coisa feia Tá bom Semana que vem Vamos falar Do homem Na idade do lobo As transparreiras Beijo Lâaaaaaaah Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto